Olá, eu sou o Breno do canal Medicina Passo a Passo e hoje iremos estudar as técnicas de observação dos tecidos. Mas antes da aula começar, eu gostaria de pedir para que você já desse um like no vídeo, se inscrevesse no canal e considerasse se tornar membro, para assim valorizar o meu trabalho. O estudo dos tecidos histológicos deverá passar por técnicas e instrumentos que irão permitir a observação de estruturas que tendem a possuir de 10 a 50 microns, que é a média da dimensão de uma célula eucariótica. Uma das mais importantes ferramentas histológicas é o microscópio, onde nele iremos poder realizar tanto uma observação direta nos tecidos, que também é denominada observação afresco, ou, mais frequentemente, em laboratórios, aquilo que se utiliza é a preparação do tecido que se irá observar com um tratamento prévio. A observação afresco, apesar de possuir a vantagem de não introduzir na célula nada que não a pertencia originariamente, ela tem como lados negativos tanto uma maior opacidade do tecido, quanto um tempo limitado de observação desse tecido, pois as células, sem um tratamento, tenderão a se autolizar. Os tecidos que são tratados possuem, porém, uma maior capacidade de serem visualizados. Primeiro, eles são fixados, ou seja, eles sofrem um tratamento físico ou químico que, frequentemente, é utilizado uma solução de água com formaldeída 4% para plastificar este tecido, impedindo, então, que esta célula se autolize. Depois, irá ocorrer a inclusão, onde vai se adicionando soluções pouco a pouco mais hidrofóbicas para que, no fim do processo, consigamos encher a célula com parafina. Em algumas técnicas, se enche a célula no final com parafina, isso dará à célula uma consistência que irá permitir de ela ser fatiada. Estas células, após todos esses processos, verão, então, fatiada em finas camadas de cerca de 5 a 10 microns, e isto, essa fina camada fatiada, irá diminuir a opacidade, permitindo, então, uma maior passagem da luz, aumentando a capacidade de visualização do tecido. Após esses processos, pode-se aplicar corante, que irá facilitar ainda mais a visualização do tecido ao se destacar e distinguir específicas estruturas. Os mais utilizados são a hematoxilina e a eosina, que nos irá permitir uma análise generalizada da morfologia do tecido analisado. Enquanto a hematoxilina irá nos indicar estruturas basófilas, ou seja, que apresentam cargas negativas, como, por exemplo, o DNA, e essas estruturas irão se apresentar em viola, que é um roxo claro, a eosina irá nos indicar estruturas acidófilas, como, por exemplo, a matriz extracelular, em rosa. E a intensidade da coloração observada irá variar de acordo com a quantidade do determinado componente evidenciado neste tecido. Quando analisamos um tecido, temos que nos lembrar que estamos analisando, em duas dimensões no microscópio, uma estrutura que, originariamente, possuía três dimensões. Então, dependendo de onde ocorreu o corte, o processo de fatiação daquele tecido, irá observar, então, diferentes pontos de vista de uma mesma estrutura, de um mesmo componente no interior dessa célula. E essa diferença dos pontos de vista poderá confundir a análise. Como, por exemplo, como podemos ver neste vaso sanguíneo, onde, de um lado, podemos notar muito bem o seu lúmen, enquanto, do outro lado, notamos apenas as suas células endoteliais. Uma outra coloração bastante utilizada é aquela tricrômica azam malore, aonde se utiliza o blue de alanina para se evidenciar em azul a matriz extracelular, o azocarminio para se evidenciar o núcleo com o vermelho brilhoso, e o orange G para evidenciar o citoplasma em laranja. Outras técnicas mais específicas de coloração são aquelas que utilizam a alta especificidade de um anticorpo para se ligar a um determinado antígeno. E depois, por exemplo, na imunohistoquímica, pode-se usar um anticorpo secundário, que este anticorpo secundário estará ligado a uma enzima, que este anticorpo consegue reconhecer o primeiro anticorpo que se ligou a um antígeno, e depois com todos estes anticorpos ligados entre si. O primeiro anticorpo ligado no antígeno, que é a estrutura que você quer evidenciar. Depois o segundo anticorpo, que possui uma enzima, este segundo anticorpo se ligou ao primeiro anticorpo e assim formou este imunocomplexo. E agora a gente aplica uma solução que irá reagir com esta enzima. E após a reação, irá ser produzida uma molécula que possui uma cor diferenciada e assim será evidenciado no tecido sob o microscópio. E na técnica de imunofluorescência, se irá utilizar, ao invés de um anticorpo ligado a uma enzima, será utilizado um anticorpo ligado a um fluoroforo ou a um fluorocromo, que este irá emitir luz sob o microscópio à fluorescência e assim será evidenciado tal estrutura marcada. Para se evidenciar estruturas ainda menores, é possível utilizar um microscópio eletrônico aonde, ao invés de um feixe de luz, este irá emitir um feixe de elétrons e assim será diferenciado na imagem entre claro e escuro as estruturas que serão mais eletrondensas ou não. As estruturas eletrondensas serão demonstradas em escuro por não permitir a passagem dos elétrons, enquanto as estruturas mais claras serão menos eletrondensas. No microscópio à transmissão, também conhecido como TEM, para facilitar esta evidenciação, se utiliza sais metálicos pesados, como, por exemplo, o tetrócido de ósnio e ele irá possuir uma resolução de cerca de 0,1 nanômetro. Já o microscópio à extensão, também conhecido como TEM, ele consegue evidenciar a forma tridimensional da estrutura, que será recoberta por uma lâmina metálica, geralmente essa lâmina metálica é composta de ouro, e como ela será totalmente revestida pela lâmina metálica, este microscópio será capaz de gerar uma imagem tridimensional com uma resolução de cerca de 10 nanômetros. É isso aí, essa foi a nossa aulinha sobre a técnica de observação de tecidos. Eu espero que você tenha gostado. Se gostou, não esquece de dar um like no vídeo, se inscrever no canal, considerar se tornar mesmo para valorizar o meu trabalho, e eu vou ficando por aqui, e vou esperar você em um próximo vídeo desse canal, que irá falar tudo sobre medicina. Fui!